Então, com esse segundo dia aí do nosso curso, nossa conversa sobre tecnopolítica e contracultura digital para cineclubs e insurreição popular. Bom, esse aqui é o site, né, Baixa Cultura, eu falei bastante ontem, assim, né, essa só, eu não lembrava se eu tinha mostrado a home para vocês, mas, enfim, quem quiser acessar, lá tem, a gente tem uma produção de textos aí, né, mais ou menos uns dois ou três por mês, então, isso ao longo de 12 anos tem bastante conteúdo. Essas discussões que a gente vai ter hoje vão ser muito, como eu comentei ontem, calcadas em alguns dos textos, assim, né, algumas versões ampliadas, remixadas, se organizadas, outras questões também que não estão nos textos, do Baixa Cultura, eu acho que, enfim, tem bastante coisa aí, né. Como eu comentei no início, né, ontem a gente falou mais ou menos como é que a gente chegou até aqui, né, com respeito aos aparatos técnicos, ou como é que a gente chegou até a internet, né. Hoje, a gente fez a apresentação, minimamente, nos conhecemos, quem se dispôs a se apresentar e a falar um pouco sobre os seus coletivos, né. A gente viu essa história dos aparatos técnicos, tecnopolíticos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura e licenças livres, né. Então, eu vou focar ali naqueles quatro tópicos, origens da propriedade intelectual, práticas anti-copyright, copy-lapse, software livre, creative commons e outras licenças livres. A ideia é a gente também fazer um panorama, assim, de questões que não são necessariamente ligadas à tecnologia digital, mas elas são importantes, na minha visão, para a gente, novamente, entender as circunstâncias dos inventos e do sistema audiovisual e cultural que a gente conhece hoje, qual é a base, quais os antepassados disso, né. Então, por isso que eu vou falar de propriedade intelectual, de copyright, né, porque acho que isso tem muito a ver com o sistema hoje. Como eu comentei ontem, né, são bases colocadas lá no século XIX, que ainda organizam a forma com que se dá os direitos e os cerceamentos de informações e cultura que a gente tem hoje. Então, a gente vai trazer um pouco disso. propriedade intelectual, né, enfim, os origens, eu vou falar um pouco bem, um pouquinho breve disso, porque tem bastante coisa para comentar aqui. Mas queria dizer que, antes de mais nada, a gente vai falar disso porque, quando a gente fala de, particularmente vocês, de exibição de filmes em cineclubs, né, todos eles, na cultura que a gente vive hoje do Ocidente, eles têm uma propriedade, né, ou seja, eles foram produzidos, licenciados por alguém, por alguém que não necessariamente é aquele que produziu, que fez, que botou a mão na massa, mas, às vezes, é apenas um intermediário entre quem produziu e o público. Mas sempre há alguém, ou pelo menos dentro do sistema jurídico que a gente vive, sempre há alguém como proprietário de uma determinada obra, né, seja um filme que vocês vão exibir, seja uma música, seja um livro, sempre tem alguém, é de alguém, né, nesse mundo que a gente vive. Mas esse é de alguém nem sempre foi assim. A gente tem uma história da humanidade aí que a gente está falando de três séculos para cá, ou de quatro séculos para cá, mais ou menos. Então, antes disso, não existia essa ideia de que vocês, ou de que eu, seria o autor, o dono de uma obra, e de que vocês só poderiam fazer alguma coisa com essa obra ao pedir permissão, autorização para mim. Então, no período que a gente chama de antiguidade, não existia essa noção de autor... Primeiro, não existia duas noções de autoria e de propriedade intelectual. A ideia de que um livro seria de alguém não existia como a gente conhece hoje. A gente está falando de uma cultura que é muito baseada na oralização, uma cultura oral, onde as obras eram muito difundidas de forma oral, embora existissem livros, existiam livros em formatos muito diferentes que a gente conhece hoje, existiam livros em papiro, em outros, em pergaminhos, em formatos muito maiores, muito mais complexos, e também existia um público leitor muito menor percentualmente do que o que a gente tem hoje. Então, a própria ideia de leitura era uma ideia muito restrita. Muitas poucas pessoas leiam. Então, o que acontecia é que a maior parte dos bens culturais é que, basicamente, a gente está falando de textos ou de teatro, ou de música, eram executadas à hora livre, ao vivo, sem a possibilidade de gravação e reprodução, e isso fazia com que, cada vez que executasse essa obra, especificamente, ela tinha um jeito diferente, ela poderia ser modificada. Então, a ideia da cultura oral faz com que as coisas são modificadas ao longo do tempo, ao longo de cada um que vai contar, conta a partir dos seus próprios jeitos, das suas próprias circunstâncias, e vai contar diferente do que outra pessoa contava. Então, não existia a ideia marcada, como a gente tem, de autoria, e nem também da ideia de considerar um livro, uma peça de teatro, como um bem cultural que circularia no mercado. Não tinha a ideia de um bem como uma mercadoria. Então, essas são noções, a ideia de mercadoria, de que isso, de que eu vou criar uma obra a partir do meu intelecto, juntando com outros diversos, e vou vender isso, colocar em circulação no mercado, é algo que só vai existir a partir da Idade Média e a partir da invenção da imprensa. Porque, até então, a reprodução das obras era muito difícil, então, as obras tinham esse caráter único, porque não existia diversas, não existia formas de copiar de jeitos massivos para que várias pessoas circulassem. Então, aquilo que era, por exemplo, um livro, era algo muito raro e só restrito às bibliotecas, que nasceram, com a ideia de arquivamento desse conteúdo, e alguns poucos reinos e governos da época, especialmente da época da partida do Império Romano, dos gregos também. Então, só era uma coisa muito restrita. As pessoas consumiam cultura, se a gente for usar termos de hoje, de forma oral, na rua. Não existia a ideia de, e isso fazia com que também não existia essa ideia de que essas obras vinham de uma pessoa, às vezes, elas vinham do coletivo, eram manifestações coletivas. Uma apresentação teatral era uma manifestação coletiva remixada, para usar o termo de hoje, de acordo com as pessoas que fossem encenar isso, no caso específico desses bens culturais. Ivone, eu vi a tua pergunta aqui, depois eu vou responder, vou continuar aqui essa linha e depois eu vou responder ela. Então, a gente vai começar a ter essa ideia de uma obra em circulação no mercado de bens culturais, a partir de uma invenção técnica, enfim, muito conhecida e banal hoje para nós, que é a imprensa, especialmente a partir do Gutenberg, no século XV. Então, a gente está falando de um formato técnico, de um sistema técnico que faz com que as ideias possam circular de forma muito mais intensa e massiva para milhares de pessoas, o que até então não acontecia. lembrando que a execução, a leitura era algo muito feito de uma forma coletiva, o ato de leitura era algo coletivo. No momento que surge os primeiros aparatos técnicos de impressão, de fazer com que várias obras passam a circular entre as pessoas, faz com que se crie a ideia de uma leitura como algo individual, que é o que a gente tem hoje. Então, a parte das vezes, a gente, quando está com um livro, a gente vai ler sozinho, embora a gente possa ler de forma coletiva, mas muitas vezes a gente está sozinho. Esse ato individual de leitura, ele é criado a partir do formato livro e da propagação desse formato a partir da imprensa do Gutenberg. Então, quando eu falo sempre da ideia do Gutenberg, parece uma digressão muito no tempo, mas é porque ela tem um impacto muito grande na história da humanidade, na forma de propagação de ideias, porque antes as ideias não se propagavam dessa forma, elas se propagavam de formas muito mais restritas aos locais. No momento que a gente tem algo que potencializa isso, as ideias se espalham. E, de modo geral, ideias são perigosas, ideias são resistentes, ideias podem ocasionar resistências, podem ocasionar algo que vai contra o estabelecido. a partir daí é que surge a ideia de que a gente pode de uma ideia de propriedade intelectual, de direito autoral. Porque, na medida que as ideias começam a se espalhar a partir dos livros, dos livros muito primários, ainda no século XV, século XVI, mas, ainda assim, eles começam a se espalhar de alguma forma e, aí, então, os que ainda tinham o poder na época, na época, especialmente na Europa, em sua maioria, monarquias, monarquias absolutistas, a gente vive um período histórico, esse período de muitas monarquias, eles começaram a se incomodar com a circulação das ideias a partir desses aparatos técnicos que eram os livros. então, começavam a criar formas de censurar isso, ou, pelo menos, de controlar. Não, não pode qualquer ideia ser impressa num livro, mesmo que a operação que ocasionasse a impressão de um livro não era algo barato, era algo que, enfim, demandava uma certa quantia, então, não era qualquer um que poderia fazer, existia oficinas de impressão que precisavam de alguma grana para poder funcionar, mas, mesmo assim, os governos reais da época começaram a criar mecanismos de censurar ou de controlar essa obra. Então, é por isso que daí surge o que a gente chama, e essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é o Estatuto de Anne, da Rainha Anne, da Inglaterra, em 1710, que é a primeira lei que a gente conhece de copyright, que, na época específica, uma lei de copyright era uma lei, basicamente, do direito de copiar, como a gente é do inglês hoje, copyright, direito de copiar. É basicamente isso, e aqui a gente está falando de uma lei colocada para, justamente, para criar alguma forma de regular as cópias de livros, a gente não está falando de nenhum outro bem específico, embora, hoje, ao longo dos séculos que separam nós de 1710, foram criadas, a ideia do copyright se espalhou para além do formato livre específico, mas, naquela época, só regia livros, só regia obras circulando em papel, porque não existia outra forma de reprodução massiva de ideias, não existia, era simplesmente essas. Então, a gente considera como a primeira legislação de direito rural o Estatuto de Ani, em 1710, lembrando que, na Inglaterra, essa é a primeira legislação que a gente tem uma história, é claro que existiam, como eu falei ontem, no século XIX, é uma confusão, uma confusão, não, melhor, é uma confluência de diversos fatores, então, tinha vários, existia um espírito do tempo, um zeitgeist, como tem aquela palavra em alemão, para designar justamente isso, um espírito do tempo de, olha, as monarquias precisam controlar a circulação de obras, então, precisa criar formas de controlar isso. O Estatuto de Ani é o primeiro que foi feito a partir disso, logo depois, na sequência, surgem outros, e ele surge também como um segundo ponto, como uma segunda tentativa de controlar as obras, as ideias, porque antes já existia, logo depois da invenção da imprensa do Gutenberg, invenção, ou melhor, da invenção de um sistema específico que, baseado em sistemas de impressão que já existiam no Oriente, na China, que o Gutenberg fez foi basicamente adaptar um sistema, criar uma rotina de produção, criar elementos, testar materiais específicos, ele não inventou nada do nada, sempre bom ressaltar isso, mas logo depois surgiram, as próprias monarquias, criaram monopólios para que algumas pessoas passassem a imprimir, então antes de existir uma lei específica para regular o controle, existia um monopólio cedido pela rainha, no caso da Inglaterra, pela corte, para que um grupo X de impressores vai poder publicar, o grupo Y não pode, então já existiam monopólios, e não somente na Inglaterra, aqui também a gente está falando de Itália, de Alemanha, de Holanda, lembrando que esses países que a gente tem hoje como países, Itália, Alemanha e Holanda especificamente, eles não eram, nessa época, eles estavam recém se formando enquanto países, então é melhor a gente falar de cidades-estados, a Alemanha era dividida em centenas de pequenas nações, a Itália era dividida em centenas de pequenas nações, então esses primeiros monopólios surgem em algumas dessas nações, especificamente em Veneza, a República de Veneza, como era chamada no final do século XV, que era uma república que tinha um comércio muito forte com o Oriente, por isso tinha muita circulação de ideias, era um porto muito ativo para o Oriente, então circulavam muitas ideias, circulavam muitas coisas e começou a circular muitos livros, então também lá se criou um monopólio específico para que determinado impressor pudesse imprimir e o outro não, se o outro imprimisse ele seria preso, pagaria alguma multa específica. Isso entre 1500 e 1600, aí surge o Estatuto de N, em 1710, que estabelece essas primeiras primeiras regras para isso, e a ideia era que ele estabelecia uma regra de copiar, ele garantia que um privilégio para alguns impressores, quem detivesse o copyright, ou seja, o direito da cópia, geralmente um editor, quem não era exatamente o autor, mas quem produzia, quem escrevia, quem, não era quem escrevia, mas quem detinha os meios de produção de fazer com que essas ideias se tornassem livros, que eram na época editores, impressores, quem detinha o aparato técnico, digamos. então, essa lei estabelecia que quem detinha o copyright de uma obra detinha por 14 anos, ou seja, a obra era publicada e por 14 anos ela era de quem comprou, de quem pagou pelo copyright dessa obra. Então, a gente está falando de 14 anos, esses 14 anos foram se tornar, depois foram aumentando, 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 a ponto de hoje a gente ter como critério normal nos países do que a gente chama de Ocidente 70 anos após a morte do autor, então, de 14 anos de uma publicação de uma obra 70 anos após a morte do autor de posse dessa obra, é uma diferença considerável, que foi sendo aumentada na medida em que foi se criando um sistema cultural baseado na propriedade, baseado na propriedade intelectual. Então, é muito curioso de perceber que as primeiras leis de copyright falavam de 14 anos e hoje elas falam de muito mais e basicamente durante 14 anos depois que passasse esse período a obra voltava a ser livre o que significava que ela podia ser impressa no caso específico de livro que a gente está falando por outros editores em outros lugares. então ela podia passou os 14 anos outro impressor poderia imprimir uma mesma obra e ele detinha se ele pagasse o copyright por mais 14 anos. Então, quando terminaram os 14 anos uma obra entrava naquilo que a gente comentou ontem do domínio público que é esse grande acervo de bens culturais de informação da humanidade. Então, aí qualquer pessoa podia ter acesso a isso, né? Então, essas primeiras legislações de copyright, né? Elas estabelecem um... Elas foram criadas dentro de um processo de que basicamente também a ideia do governo especialmente aqui da Inglaterra era de aumentar a competição também. Então, assim, primeiramente tinha esse monopólio muita gente começou a questionar mas por que determinado impressor pode e outro não? E aí começou a se pensar não, mas a gente quer ter concorrência, né? Então, as ideias também do liberalismo econômico estavam em voga começando se popularizando nesse momento, né? E aí a gente está falando de um liberalismo não do neoliberalismo que a gente vive hoje mas do liberalismo clássico lá do John Locke que era um filósofo inglês, enfim, de outros liberais. Basicamente, a ideia de criar uma regulação ela surge para substituir esse monopólio real, né? Em vez de um monopólio real, de a monarquia deter o poder de quem pode ou não publicar existia uma lei para regular, né? E essa lei ajudaria, supostamente, a regular o mercado, né? Então, quem regularia o controle ou a regulação da propriedade, né? Do direito de copo passaria das monarquias desses monopólios para o mercado, né? Então, o mercado de, enfim, de circulação de meios culturais. Então, por isso que é importante trazer o fato de que a invenção do copyright, ela entra dentro de um sistema maior de começo de liberalismo econômico, né? De começo de uma libertação dos, do, do poder dos reinos, né? E dos reinos e também da igreja, né? Lembrando que a igreja ainda detinha um poder muito forte nesse momento, menos do que já teve na Idade Média, mas ele tinha um poder muito forte e os pequenos burgueses e outros que começaram a crescer e a partir do comércio começavam a se incomodar, né? Começavam a se incomodar com esse poder exercido por essas monarquias e começavam a pressionar por leis e por mudanças nesse processo para que eles pudessem ter mais possibilidade de colocar as suas obras e ganhar mais dinheiro com isso sem precisar da regulação do próprio governo, né? Então, a ideia da propriedade intelectual, do copyright, né? Ela surge muito a partir disso, de uma inserção dentro de um liberalismo econômico, de uma transição de um sistema monárquico, feudal, com um sistema liberal, de livre comércio, capitalista, que, com muitas diferenças, mas muitas semelhanças do que a gente vive hoje, né? Então, esse é o pano de fundo desse momento, né? Ao mesmo tempo que, por outro lado, muita gente aponta que houve um aumento de competição a partir de uma lei, ou seja, não existia mais um monopólio real, mas existia um controle do mercado, mas esse controle do mercado também, por outro lado, ele controlava a circulação de ideias, né? Então, quem não detivesse condições de ter um, uma, pagar por um sistema de impressão, por exemplo, de um livro, não conseguiria imprimir as suas questões, os seus livros, suas ideias, não conseguiria difundir essas ideias. Então, o empecilho econômico era colocado aqui como um empecilho que ajudaria a frear a circulação de ideias. O que, então, lembrando que a gente tinha, nesse período da Idade Média anterior a isso, uma livre circulação de ideias muito forte, onde tudo era livre, onde as obras eram recontadas, onde não existia ideia de um autor, mas simplesmente diversos autores que recontavam as histórias, não existia uma origem porque a gente não saberia, não saberia dizer qual era a origem, e aqui a gente passa a deter como se fosse um processo de afunilamento, olha, essa ideia tem uma origem, o editor X que publicou o livro. Então, ele responde, inclusive, juridicamente, penalmente, civilmente, por isso. Então, ele passa a responder perante um sistema jurídico que se estabelecia na época por essa obra, inclusive, por possíveis desvios dessa obra. Então, aqui que a gente tem essa mudança que é uma mudança importante, porque não existia, passa a não ter mais a ideia de censura, então, a gente não vai mais, não existia esse monopólio que os reinos ofereciam, melhor, que eles cediam a determinado monopólio a alguns impressores, eles passaram a ser, não deixavam de ser uma espécie de censura, o que agora, na verdade, a questão se tornava de mercado, então, era uma necessidade de mercado, quem tivesse que construir, se pudesse construir um mercado possível de circulação de ideias e que tornasse o seu produto viável economicamente, conseguiria fazer circular, mesmo que o rei não censuraria mais, então, essa é a mudança que a gente estabelece aqui. E, claro, aí tem um contexto, mais uma vez, de liberalismo, de mudança, de início de capitalismo como a gente conhece hoje, século XVIII, século XIX, aí a gente vai para o século XIX, e também tem um contexto de criação dos Estados-nações como a gente conhece hoje. Então, a Inglaterra, não por acaso, é uma das primeiras a ter uma legislação específica, porque foi um dos primeiros Estados-nações a ser, ter um determinado território, ter uma determinada língua específica, que antes não existia. Portugal e Espanha foram alguns que surgiram como Estados no século XV, por isso que foram fazer as grandes invasões primeiro, as invasões da América, justamente por ter essa possibilidade de organização coletiva de uma dada região. A Inglaterra surge, a Holanda também, e aí a gente tem esse período de organização dos Estados-nações, aí da França também, a Alemanha e a Itália, um pouco mais tarde, final do século XIX, até então elas eram grandes divisões de terra de diversas cidades-estados, e aí também a gente tem nesse período dois eventos importantes para a invenção do que a gente entende como modernidade, como ocidente hoje, que é tanto a Revolução Francesa, que vai dar origem à quebra do absolutismo francês, ali do Estado monárquico, que passa por ser um Estado republicano, uma república, quanto nos Estados Unidos, a Constituição. A criação dos Estados Unidos enquanto uma república democrática é bem nesse período. Então, a ideia do direito autoral, do copyright, ela é estabelecida nesse período para esse... também nas legislações que se criavam desses Estados-nações. as primeiras constituições criadas, tanto depois da Revolução Francesa, quanto dos Estados Unidos, já traziam a ideia do direito do autor, do copyright, do que alguém era responsável por determinada obra e respondia juridicamente, já trazia isso para dentro das suas próprias constituições. A Constituição dos Estados Unidos trazia isso. Então, é como uma forma de cristalizar umas primeiras regulações e eles cristalizam nas constituições. Isso a gente está falando do final do 1700, a Revolução Francesa, final do 1790. Os Estados Unidos também estão nesse mesmo período, então havia muita troca de informação, não tanto como a gente conhece hoje, mas havia muita troca de informação, então, e uma certa semelhança de ideias que circulavam, um momento de circulação de ideias liberais. então essas ideias influenciaram muito na criação do que a gente entende hoje de copyright e da ideia também de propriedade intelectual. Beleza, gente? Tudo certo? Até aqui. Lembrando de uma coisa que acontecia muito na época e que até hoje se faz, que é assim, como é que o pessoal começou a fazer, a trazer a ideia de propriedade também para as ideias? O que acontece? A ideia de uma propriedade privada, propriedade física, de uma terra, de uma casa, enfim, isso existe há muito mais tempo do que a propriedade intelectual. Existe desde os romanos, há muito tempo existe isso. mas a aplicação de a correlação entre uma propriedade física e uma propriedade intelectual, ou seja, uma terra específica, algo que um objeto palpável que a gente pode tocar e uma ideia que circula por aí é algo desse período. Então as pessoas começaram a falar se existe propriedade de terra, por que não pode existir propriedade de uma ideia? Por que não pode existir uma propriedade de uma música, de uma peça de teatro, de um texto literário? Começou-se a fazer essa equiparação entre propriedade física e propriedade intelectual, que é uma equiparação que ainda hoje se faz e que ela tem as suas questões, tem as suas boas e ruins disso. Uma delas é que, por exemplo, existe uma questão que até hoje a gente discute quando se fala muito de pirataria, de bens culturais na rede, se retoma muito essa discussão, que é a ideia de que, quando a gente está falando de uma ideia, uma ideia não é um bem rival, ela é um bem não rival. Ou seja, significa que eu estou passando ideias para vocês e vocês podem estar passando as ideias para mim e eu continuo com as minhas ideias e continuo com as de vocês. E vocês continuam com as de vocês, a gente ganha, a gente não perde, eu não perco a ideia que eu estou passando para vocês pelo simples fato de passar para vocês. O que é diferente de uma terra ou de um objeto. Se eu dou essa caneta para vocês, eu não vou ter mais essa caneta e essa caneta vai ser de vocês. Então, não é a mesma coisa. Então, uma coisa é um bem rival, ou seja, uma caneta, um bem físico e uma coisa são bens não rivais, que são ideias. Quando eu passo para vocês, eu continuo tendo elas. Isso acontece da mesma forma quando a gente fala hoje de um arquivo, por exemplo, digital. Quando a gente fala, quando eu passo para vocês essa minha apresentação aqui, que é um arquivo em formato PDF, por exemplo, eu vou continuar tendo aqui comigo essa ideia. Então, como é que eu vou fazer uma legislação que regula da mesma forma aquilo que eu posso continuar tendo ao dar para vocês e aquilo que eu não vou mais ter ao doar para vocês, que é um caso de um objeto rival. Então, essa equiparação está na raiz da construção da ideia da propriedade intelectual e ainda hoje ela é um time de muitos problemas, porque são coisas diferentes. Essa citação que eu trago aqui do Thomas Jefferson, que é um dos que fundou os Estados Unidos, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, enfim, que ajudou a construir a Constituição dos Estados Unidos e que era escravista também, enfim, que tinha um pensamento escravo, que ao mesmo tempo que tinha ideias liberais muito avançadas, era alguém que tinha escravos em casa, então mostra contradições e as circunstâncias de seu tempo, que pode ter um pensamento avançado em algumas coisas e em outras ser completamente contraditórios, talvez, e ele falava assim, aquele que recebe uma ideia de mim recebe instrução para si sem que haja diminuição da minha, da mesma forma que quem acende um lampião no meu recebe luz sem que a minha seja apagada. Basicamente, o que ele está falando é justamente o que eu estava comentando aqui, de que a ideia é de que as ideias circulam de forma não rival e diferente de um objeto físico. Então, como é que a gente faz essa equiparação? Como é que é feito isso até hoje? Há muitas questões dentro do ramo que se criou a partir da ideia do direito do autor, direito autoral, enfim, há muitas discussões sobre isso, mas o que, particularmente nós e muita gente da cultura livre, do livre acesso ao conhecimento, discute, é justamente essa equiparação, não é a mesma coisa. Quando eu passo uma ideia para vocês, ou quando eu passo um arquivo de uma música ou de um PDF de uma apresentação de um livro, não é a mesma coisa que eu passar o livro impresso para vocês, são coisas diferentes, então a gente tem que tentar interpretar isso de formas diferentes, não da mesma forma, então se a gente, a gente pode até ser contra a um jeito de dar a uma regulação específica de uma obra física, mas quando a gente está falando de uma obra que não é física, de ideias, como é que a gente pode ser, como é que a gente pode cercear isso, como é que a gente pode equiparar as duas coisas. Então eu trago para vocês um pouco disso, justamente para a gente entender que na origem lá do capitalismo está a origem de todo o sistema de direito autoral que rege os bens hoje, e que basicamente as legislações que foram base do sistema de direito autoral hoje, elas só foram modificadas consideravelmente com a internet, ou seja, a gente está falando de um período onde de invenção de cinema, de fonógrafo, de outras questões que eu falei para vocês, que uma legislação que mudou muito pouco em relação a um mundo onde a gente tem internet, onde facilita-se o acesso à informação, ao conhecimento, à produção cultural e aos bens culturais. E o que se falou muito é que a lei de alguma forma é defasada com relação à evolução da história da humanidade. Então, por exemplo, a Convenção de Berna que define os principais bases do que a gente tem de direito autoral hoje, que é de 1888, ela não, primeiro, não existia nem em cinema naquela época, a gente está falando basicamente ainda de livro ou de bens impressos ou de começo de imagens. E como é que esse sistema de direito autoral funciona ainda hoje da mesma forma? Como é que ele regula isso? É uma discussão que se teve que ainda se tem hoje. A Convenção de Paris também é uma convenção que regula a propriedade as patentes, desculpa, não a propriedade intelectual de ideias, mas as patentes que são essas ideias que são a diferença entre uma patente e um, digamos, um bem cultural é basicamente que uma patente é algo que não tem uma utilidade, quer dizer, que tem uma utilidade, enquanto uma obra cultural não tem uma certa utilidade. É uma definição interessante se a gente for pensar do ponto de vista de o que é a arte e o que não é. Mas juridicamente, o que difere a patente de um software, por exemplo, da patente de uma música, é basicamente que a música não tem uma utilidade, enquanto o software tem um fim para cima. Então, se estabeleceu nessa base a diferença entre o direito autoral, que é o ramo que rege os bens culturais, os bens de conhecimento, de informação, e os bens e o direito de propriedade industrial, que seriam essas questões ligadas a uma utilidade específica. E aí a gente está falando de software, não agora, mas de questões ligadas a aparatos técnicos, aquelas invenções que eu comentei ontem, todas elas são regidas por patentes, por sistemas de propriedade industrial, mas também a gente está falando de design e de marca, de uma marca específica de uma loja, enfim, de uma empresa. Também é redido pelo bem, pela ideia da propriedade industrial. Bueno, então, eu comento para vocês aqui que as origens dessa propriedade, porque daí a gente começa, a gente está falando de algo que é recente na história da humanidade, então, se a gente tem, estamos em 2020, a gente está falando de 300 anos de regulação de bens culturais da forma como a gente conhece hoje, e falando disso no Ocidente. Lembrando que, como comentei um pouco ontem, tanto nos povos tradicionais da América quanto no mundo, quanto no Extremo Oriente e na África, existem outros sistemas técnicos que ajudam, são diferentes na hora de ver um bem cultural. Eu nem vou entrar muito aqui nessa questão, mas, por exemplo, no Extremo Oriente, na parte particularmente na China, existe uma certa tradição intelectual onde a cópia exerce um papel muito mais importante do que no Ocidente. Não é à toa que hoje vocês estão acostumados a identificar como algo que veio da China como cópia, como, às vezes, uma cópia meio mal feita, ou como um nome errado, às vezes, em vez de ser adidas, é adodas, adadas, o nome, muda alguma coisinha assim, porque existe uma tradição cultural, uma tradição milenar, de antes de século I até século V antes de Cristo, muito baseada numa cultura que tinha a cópia como um processo de aprendizado, ou seja, não era visto como algo ruim copiar, não existia ideia de que uma obra cultural vinha de uma única fonte, como a gente se criou a partir da invenção da propriedade intelectual no século XVII e XVIII no Ocidente. Na China não existia isso, muito por conta da influência de uma doutrina filosófica, religiosa, chamada confucionismo, então, se alguém de vocês for estudar mais sobre isso, eu posso passar uns textos do Baixa Cultura também que ele escreveu, o confucionismo tinha uma ideia muito coletiva, então, ele não trabalhava com uma autoria individual, mas com uma autoria coletiva, e trazia a ideia da cópia como algo muito presente, não interessava se as pessoas copiavam as ideias umas às outras, interessava aquilo que passava, aquilo que era colocado, que era o fim daquilo ali, não interessava a origem, interessava o fim. Se eu estou copiando para passar no sistema escolar, usando as informações para poder galgar uma posição nova numa escola, não interessa, se eu estou copiando exatamente igual, não interessa, é o fim que eu estou usando isso. Então, isso explica um pouco por que a gente tem um sistema de propriedade intelectual que durante muitos séculos foi diferente na China, eu digo o Extremo Oriente, particularmente a China, mas não só, Vietnã, Coreia, um pouco do Japão, outras regiões ali próximas, um sistema que durante até a década de 80 desse século ele foi diferente, ele não era regulado pelas mesmas leis, então, por isso que a gente tem hoje a ideia da cópia, ela está muito intrínseca na personalidade, na cultura do povo do Extremo Oriente, então, é muito difícil falar para um chinês ou que a cópia é errada, ou que não copia isso, porque a cópia é vista como um processo de aprendizagem normal, onde, inclusive, foi incentivado durante muito tempo, com um processo também de respeito à tradição, não interessava tanto a novidade colocada como algo original, mas simplesmente reproduzir os ensinamentos tradicionais, então, ao mesmo tempo tem um processo muito de conservador, no sentido de conservar origens, conservar tradições de culturas, que faz com que seja diferente a visão, então, a gente tem um termo também, que até hoje é utilizado na China, que se chama Shanzai, que é justamente o nome dessas cópias, que são, na verdade, não são exatamente iguais, mas elas são um pouco diferentes, elas são, desde celulares, até na China existe todo o mundo Shanzai, de parques de diversões, que são cópias da Disney, que são cópias das pirâmides do Egito, tudo isso, no processo de cópia, eles remixam alguma coisa, eles mudam algum processo, então, é algo que aqui no nosso mundo ocidental, digamos, é muito mais visto de uma forma negativa, está copiando, olha aí, tudo errado, lá, durante muito tempo não foi visto assim, então, hoje já é um pouco mais, porque a gente vive uma influência do capitalismo ocidental já há muito tempo, já que já pega a China, hoje a China é muito, tem essa visão também, ela assina os tratados de propriedade intelectual, mas até a década de 80 ela não assinava, então, esses tratados que eu comentei aqui, Convenção de Berna, Convenção de Paris, são tratados internacionais, ou seja, para fazer com que uma lei que funcionava na Itália, na Alemanha, na Espanha, passasse a funcionar em uma série de países, então, é como se fosse uma padronização de uma lei, elas só foram assinadas por alguns países do extremo oriente há 20, 30 anos atrás, então, elas ficaram 100 anos sem ter uma legislação específica, então, é muito, pincelo aqui para vocês o quanto o que a gente tem hoje como tradição, como algo dado, não é necessariamente tão dado assim, é dado para nós, dentro da nossa cultura, mas em outras culturas é diferente, assim como eu comentei ontem que os povos ameríndios têm uma outra relação entre sujeito e objeto, então, por isso, eles têm uma dificuldade de identificar a autoria para uma pessoa, como a gente tem dentro do Ocidente, também a China, por diversas formas, por que eu estou falando para vocês, também tem essa dificuldade, então, isso é importante para a gente se situar de que vivemos na circunstância de uma cultura e de um regime econômico ocidental e que existem outros nesse grande planeta que a gente vive, né? Bom, tudo bem por aqui? Até aqui? Eu vi o Tom aqui fez um comentário, eu vou trazer um pouco mais para o final para a gente poder continuar aqui algumas coisas, tá? Mas eu acho que é muito interessante, assim, então, enfim, essa coisa de quem tem não abre, né? Isso, são tudo culturas que a gente tem de restrição ao acesso da informação, né? E que culturas muito criadas a partir desse período histórico que a gente vive, né? Que são diferentes para outros povos, né? E a internet, de alguma forma, colocou o compartilhamento no centro das nossas discussões filosóficas novamente, na medida que ela facilita muito o compartilhamento de informações, né? Como antes, se antes eu tinha que pegar, por exemplo, escrever um edital, como o Tom comentou, eu tinha que pegar um papel e levar para uma pessoa, fazer uma cópia, um xerope, enfim, agora a gente está à disposição, enfim, Google Drive, ferramentas de pad, de texto colaborativo, é muito mais fácil compartilhar isso, então é muito mais fácil. Mas aí entra numa questão, não é a barreira técnica, a barreira técnica de compartilhamento é muito forte, muito fácil de romper. A questão é uma questão cultural, que é um pouco dessas bases que eu estou comentando hoje. A gente tem dificuldade, né? muitas vezes de compartilhar aquilo que a gente acha que é somente nosso, especialmente quando a gente está falando de projetos e de bens culturais, né? Então é uma questão cultural mais do que às vezes técnica. Bom, ao mesmo tempo que tem uma consolidação dessas leis de direito autoral que regem o que a gente entende hoje como sistema de produção cultural, enfim, a gente também começa a ter resistência, né? Na verdade, sempre teve resistência, né? Então, falar de resistência é sempre, é falar da história da humanidade, de sempre quando alguém resolveu ter uma ideia, teve alguém que foi contra e que resistiu. Então, particularmente ao direito autoral, ao copyright, né? Teve algumas vanguardas, especificamente, né? Do século, do início do século XX começaram a resistir a isso, né? Elas começaram a se perguntar, mas será que um bem cultural é mercadoria? Será que eu preciso ter um valor específico por uma obra, por uma música, por um livro, né? Eu preciso colocar no valor? Será que isso faz sentido eu colocar no valor, né? E junto da ideia de valor também vem a ideia de autor, né? Como assim? Será que esse texto que eu escrevi ele é realmente meu? E essa ideia é sua mesmo? Você teve ela quando estava no banho e teve uma ideia que nem uma eureca apareceu uma lampadinha aqui que resolveu escrever um negócio? Será que veio assim mesmo? Ou ela é fruto de um processo coletivo de diálogo de ideias com outras pessoas, né? Ninguém cria, como eu comentei ontem, do nada, é sempre a partir de outros, né? A partir de outras ideias e de outras coisas. Então, nesse momento começa a se consolidar também uma resistência a essas leis. Algumas práticas artísticas começam a questionar isso, né? Justamente que é claro que o estabelecimento das primeiras leis de direito autoral elas ajudam também a remunerar os autores, né? Então, a gente tem esse grande balanço que tem até hoje, né? Que é a questão da remuneração dos autores, autoras, com a restrição de acesso à informação, né? É grande balanço que o direito autoral tenta consolidar. E o que se questiona até hoje, como se questionava nessa época, é o quanto, de fato, as leis de direito autoral remuneram aquelas pessoas que criam. Ou o quanto elas remuneram as pessoas que são, na verdade, intermediários desse processo de criação. As grandes gravadoras, estúdios de cinema, os editoras, né? E quanto o autor, né? Que é aquele a qual uma lei de direito autoral foi criada em alguns casos para tentar remunerar essa pessoa o quanto, de fato, essa pessoa recebe pelas obras que cria. E quanto isso não fica perdido num grande intermediário, num grande meio, né? Que a gente não sabe quem é ou, às vezes, não tem acesso a isso, né? Se começou a se questionar muito isso nesse momento, né? Então, a gente tem... Aí aqui eu vou falar um pouco o quanto algumas visões políticas começaram a questionar isso, né? E a gente está falando do século XIX, né? Final do século XIX é o período de muita profusão de ideias que até hoje balizam a nossa sociedade, né? Então, desde comunismo, anarquismo e outros... O próprio capitalismo um pouco anterior, mas todas elas são propagadas a partir desse período, né? Então, por exemplo, anarquistas que sempre negavam, negam qualquer tipo de propriedade privada, né? E aí, especificamente, começaram negando propriedade privada física, né? Aquilo que era o bem rival, era uma terra específica. Quando se falava de propriedade intelectual, é claro que eles vão manter essa mesma posição, assim. Não quero... Eu não tenho a propriedade sobre uma ideia. Claro que não. Então, de modo geral, a visão anarquista de ver a prática... A propriedade intelectual é sempre contra, né? Contra a propriedade intelectual. Então, até hoje, se vocês forem acessar particularmente zines, né? Que são as publicações impressas em formatos baratos, geralmente, ou mesmo textos de grupos que se identificam enquanto anarquistas, basicamente, eles vão ser contra a propriedade intelectual. Então, no máximo, não vai ter um copyright lá. Ou se tiver, vocês desconfinem que talvez isso está na própria raiz no qual os anarquistas são contra, né? Que é a ideia de propriedade privada. Então, os anarquistas sempre foram alguém que contra o sistema copyright, né? As boas... a maior parte das práticas das táticas anti-copyright que a gente tem no século XX, elas são muito baseadas... Os anarquistas são muito presentes nisso, né? Aí, a questão dos comunistas, né? Também, há uma visão contrária à propriedade intelectual ou ao copyright, né? Numa ideia de tornar isso coletivo, né? Não quer que se esteja necessariamente da mão de alguém, mas isso é a propriedade do Estado, né? De modo geral, estou falando bem simples aqui, não vou especificar algumas questões, mas, de modo geral, a visão sobre a propriedade intelectual de Estados que se identificam enquanto comunistas é essa visão mais coletiva, ou seja, mais aberta do direito natural, né? Tanto é que tanto a China, ou melhor, tanto a Rússia, a União Soviética quanto Cuba, no momento que tiveram as suas revoluções, né? De comunistas, elas tiveram uma flexibilização do direito de autor, né? Então, passado alguns anos, eles passaram os dois países passaram a ter leis que coletivizavam alguns bens, né? E passaram a ter menos tempo de validade de um copyright. Então, aquilo que eu falei para vocês de 14 anos no início, em alguns períodos da União Soviética e de Cuba, isso valeu por 15 a 20 anos, né? Depois, hoje, com a queda dos regimes comunistas e tal como eles surgiram, eles ainda valem, eles começaram a valer como em outros países, né? Mas, durante muito tempo, algumas décadas, tiveram leis específicas de propriedade intelectual, de copyright, diferentes das leis do mundo capitalista, né? Os liberais, né? Então, a ideia do direito de autor surge muito a partir do liberalismo, do liberalismo econômico clássico, né? Não esse não-liberalismo que a gente vive hoje. Então, é muito com uma ideia de enfatizar o livre mercado, né? Da ideia de que o interesse público de acesso a uma informação deve ser maior do que o direito de um autor específico de controlar e de cercear a circulação de uma informação, né? Essa é a ideia do livre mercado, ela é muito presente na ideia, na história do direito autoral, né? E isso faz com que, basicamente, a visão da propriedade intelectual não seja uma visão que não é uma visão de... Ela não tem uma posição política específica, né? Ela é uma mistura de várias visões, né? Ela não tem uma... Ah, quem é contra a propriedade intelectual é anarquista. Pode ser, mas também tem liberais que são contra a propriedade intelectual, né? Liberais clássicos, não os não-liberais. Então, ela transita por diversos espectros ideológicos políticos, né? Ela transita por várias questões. Isso é uma questão bem interessante também, né? Outra questão é que muitos dos movimentos de vanguardia e artísticos do século XX começam a questionar o copyright também como o fato de... Ah, como assim essa ideia, essa obra, ela é fruto de uma criação individualista romântica, né? Que é aí mais um conjunto de ideias que surgiu nesse período, no final do século XIX, que é o romantismo, né? O romantismo, entre outras questões, tratava como o criador, ele endeusava o criador, né? Aquela ideia que a gente tem num criador romântico que vai ter uma ideia genial em sua casa, sozinho, olhando pro teto, né? Isso é muito uma construção de ideias a partir do que a gente entende de um movimento romântico. Isso é presente até hoje na nossa sociedade, né? Basta perceber o quanto pra nós isso ainda é visível, né? Quanto se fala de inspiração, por exemplo, inspiração que vem do nada, né? Isso são tudo ideias construídas a partir do romantismo. E muitos artistas no início do século XX começaram a questionar isso. Um dos movimentos que começa a fazer isso, né? De forma aberta, né? E de forma provocativa também é o dadaísmo, né? O dadá, né? Que é um movimento do início do século XX, um movimento basicamente europeu e que justamente questionava o status da arte como se apresentava, né? Essa formalidade, todo esse sistema artístico de colocar uma obra de arte enquanto um bem cultural, né? Pelo menos em suas ideias, né? Em ideias iniciais. Então, esse poema aqui é um receio de um poema dadaísta, um clássico do 1920 do Triton Tzara, que, na verdade, ele é mais uma provocação, pode ser lida como uma provocação, como um poema, né? Ele justamente trabalha com essa ideia de recortes, né? Tipo assim, de pegue um jornal, uma tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você quer, recorte, em seguida, dê atenção com as palavras, mexa essas palavras de alguma forma, agite, vai tirando um pedaço e você tem um poema, né? Que é de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público, né? Então, é claro que é uma provocação, aqui, mas a provocação, por trás da provocação do Tzara, nesse poema, está a provocação, a própria ideia de que as palavras são de alguém, né? Como assim não é um poema de alguém? Como assim um texto pode ser de alguém? Isso é coletivo. Como assim você tem as suas próprias palavras para dizer alguma coisa? As palavras estão por aí, elas não pertencem a ninguém, né? Então, é uma provocação, né? Aberta a essa questão, né? do direito de oral, que eu acho que é importante. Algumas práticas anti-copyright do século XX, também, que eu gostaria de falar um pouco, são colocadas aqui com com o William Burroughs, né? Que é o... Não sei se vocês todos conhecem, mas é um escritor que foi identificado ao movimento beat, né? O Jack Kerouac, Alan Ginsberg, e ele tinha um método de composição que, na verdade, ele criou a partir de outros métodos, né? Que era o chamado do cut-up, né? Que era basicamente uma atualização do sistema do Dadá, né? E basicamente recortar jornais, recortar trechos de jornais na época, basicamente jornais e revistas, e fazer novos textos a partir daí, né? Uma espécie de remix antes de ter mesmo existido, né? Então, ele fazia isso, ele tem três romances que falam sobre... que são feitos nesse processo de criação, né? De recortes de outros, onde ele montava como um quebra-cabeça textos novos, né? Dava novos significados a isso. Isso no final da década de 50, Então, a gente está falando de um momento que, embora esse processo de criação seja um processo que talvez muitos outros e outras poetas, escritores, escritoras tenham feito, até aqui, o fato é que ficou para a história muito a partir do Burroughs, né? E do Brian Ginseng também, que é um outro cara que estava junto com ele criando esses cut-ups, né? Esse procedimento de cortar e colar, né? Como processo de criação. Essa imagem aqui é de outra prática criativa que também dialogava com essa contrária ao copyright, né? que é o Detournaman, né? Que, enfim, seria uma tradução específica, seria um desvio, né? Que dois franceses, também no final da década de 50, o Guy Debord e o Gil Ullmann, que o Guy Debord é um conhecido a partir da Sociedade do Espetáculo, né? De um livro que ele produziu já no mais de 68, na França, que é um clássico dos estudos de comunicação pra quem é da comunicação como eu. Mas, antes disso, ele escreveu esse manifesto do Guia dos Usuários do Detournaman, né? Que é uma espécie de prática, uma atualização do cut-up, né? Que falava justamente de, em vez de criar a partir do nada, né? Ou do novo, por que não usar aquilo que já foi colocado de textos e para dar sentidos diferentes a um texto. Então, o que ele propunha nesse texto, que é um guia mesmo, ele vai ensinando como fazer e tem uma discussão filosófica sobre isso, né? É, muitas vezes, pra... Ele ensina, faz como que formas de, desviando o texto, a gente pode criar significados diversos, né? A gente pode, quase como usando uma expressão que ele não conhecia, na época, hackear um texto, mudar o significado, né? Então, ele falava não somente de texto, mas falava de cinema, né? Onde, na época, já nos anos 50 já existia um cinema forte aí, como ainda mais fácil de mexer com imagens e criar novos significados a partir do remix dessas imagens, né? Mesmo não conhecendo os elementos técnicos pra isso, esse texto já trabalhava com esse processo. Que, no fundo, mais um sistema, um tema que contradiz, né? Que contraria o copyright, né? Que vai contra a ideia de que eu não posso pegar nada de algum texto específico sem impedir a autorização, né? Caso eles estavam cagando pra isso, eles estavam usando esses termos e criando coisas diferentes a partir disso, né? Outro, outros movimentos aqui, né? Acho que a gente tem várias práticas anti-copyright no século XX, e eu ainda vou falar de todas, porque são muitas, mas a gente basta falar do sântler, do rap, né? O rap é todo um sistema, ou melhor, uma música criada a partir de outras, né? O sântler, né? A ideia do sântler de pegar um trecho de uma música, remodelar ele e a partir disso colocar uma rima, uma música, ela é totalmente anti-copyright, né? Se a gente tivesse que os primeiros produtores, os DJs de rap dos anos 60, basicamente, nos Estados Unidos, ou os da Jamaica dos anos 50, né? Com a criação do dub também, se eles tivessem que pagar para os autores originais criadores desses remixes, das músicas originais, eles não conseguiriam simplesmente fazer a música que eles fizeram. Nessa época não existia, não tem condições deles pagarem para poder usar um trechinho, às vezes, de 10 segundos de uma música. Isso muito se deu a partir dos sistemas técnicos, a partir das criações, dos elementos, do próprio construção, da evolução de algumas tecnologias, no caso, esse da esquerda aqui, aparelho conhecido como sampler, antes da gente ter a ideia de um sampler, que é um pedaço de uma coisa colocada em outra, enfim, a gente tinha um aparelho, esse nome do sampler vem a partir desse aparelho que fazia isso de forma eletrônica nos anos 70. Final dos anos 60, dos anos 70, existe uma série de aparelhos, boa parte deles tendo como base o formato do piano, do teclado, enfim, o Melotron, que é um outro tipo de piano, de teclado, que tinha sons pré-programados, eles nasceram nesse período, dos anos 60, dos anos 70, e muitas práticas de artísticas foram criadas a partir daí, então a gente tem uma, o sampler ele vem muito desse, da própria invenção do aparelho também, o Tom, ele pediu qual o texto do The Board, depois eu falo, mas é o guia dos usuários do Deturnaman, tendo baixa cultura, se tu botar The Board e baixa cultura, você vai achar alguma coisa, a gente fez um zine com esse texto completo, e, enfim, está lá no site. Claro, a gente também tem outras práticas que dialogam com esse enfrentamento ao status quo do direito autoral e dessa propriedade intelectual, que são as práticas, a própria criação do zine, não sei se vocês já criaram, se vocês conhecem o zine, mas o zine é uma questão, é um formato impresso barato de produção de impressos, enfim, geralmente, a sua história é muito ligada à colagem, então, pegava uma revista, recortava, fazia, a partir de revistas, jornais, criava-se uma publicação diferente, ele foi muito utilizado nos anos 60, 70, 70 a partir do movimento punk, o próprio movimento punk é um movimento extremamente anti-copyright, ele estava, mais uma vez, cagando para o direito autoral, então, o zine também, porque se ele fosse pedir autorização, pagar para todas as revistas, todas as imagens e textos que eles usassem, ninguém faria nenhum zine, então, é uma prática que já está na sua essência, já é o copy-cola, já é o enfrentamento, essa ideia de que eu não posso pedir, usar alguma coisa sem pedir autorização, aqui também, eu coloco um outro sistema de enfrentamento, que é o meio-art, no Brasil, traduzido também como arte xerox, enfim, tem várias formas, o meio-art é basicamente pegar uma correspondência, enfim, uma carta e desenhar, escrever nela, um dos que ficou famosos em fazer esse tipo de arte nos anos 70 é o Paulo Bruschi, um artista muito interessante, ainda vivo no Recife, também se trabalhava muito com a ideia de arte xerox, que é a ideia justamente de fazer arte a partir da cópia e a partir de um aparato técnico que permitia isso, que a gente está falando nos anos 60, anos 70, da propagação desses aparatos técnicos, então, das fotocopiadoras, a gente não tem isso até então, a própria ideia de xerox, e aqui no Brasil que a gente conhece como arte xerox, é muito em função da própria marca, a marca de uma cópia, de uma copiadora, designou o nome de uma arte, que é a xerox, a xerografia, que veio a partir também da própria marca. E aí, a gente chega novamente à internet, tecnologia digital, e software livre, né, então, a gente, no nosso, nossa, percorrer a nossa escolha aqui, a gente estava nos anos 60, 70, né, e a gente começa, como eu contei para vocês, 70 é o ano da propagação, a década da propagação dos computadores pessoais, né, e da propagação do software, né, o software é aquele sistema, enfim, aquele sistema que roda em computadores específicos, né, e aí surge a ideia do software livre, e aqui, como uma, é como se fosse um antepassado, né, uma prática anti-copyright voltada para a tecnologia, né, então, ela não deixa de ser um hack jurídico e tecnológico, tanto para o sistema do direito autoral, quanto para o próprio uso e caminho das tecnologias digitais, né, então, o software livre é criado por esse cara aqui, ele é um movimento chamado Richard Stallone, um programador, um hacker lá do MIT, nos Estados Unidos, que ao final dos anos 70, ele começa a perceber que o software, que até então era algo livre, ou seja, que ele era de fácil acesso, que todos os softwares que rodavam em aparatos técnicos, tipo computadores e impressoras, tinham acesso livre, qualquer um poderia ver o código, qualquer um poderia modificar esse código e adaptar para qualquer aparato técnico, ele começa a ver que esse software começa a se tornar algo de muito valor econômico e com a ascensão do valor econômico ele começa a ser cada vez mais privatizado, né, começa a ser cerceado o acesso à informação, então, o software passa a não ter, a não ter a possibilidade de ter acesso à informação do software, né, ou seja, ele começa a ter, o software começa a ser fechado, né, ele deixa de ser livre como era, como sempre foi, como foi desde a época que foram inventados os computadores, década de 30, 40, segunda guerra, e começa a ser fechado para fins comerciais, né, então, o que o Stamon propõe é a ideia de um software que seja aberto, né, que seja livre para qualquer pessoa poder utilizar essas quatro liberdades específicas, né, que é executar o programa, estudar como funciona, aperfeiçoar o software e de distribuir cópias, inclusive pagas, né, então, aqui, o que o Stamon faz é uma, ele é muito influenciado por um liberalismo clássico lá, do Locke, enfim, do Thomas Jefferson, de falar que as ideias não podem ser associadas de uma forma, da mesma forma que é a propriedade física e aplicada ao software e às patentes, né, ele começa a fazer isso e, enfim, o software livre é um movimento, cria-se um movimento a partir daí, uma fundação Free Software Foundation, que ainda hoje é existente, cria-se todo uma, um hack tecnológico, né, ao mesmo tempo que a gente tem a ascensão dos softwares proprietários, Microsoft, e depois, mais além, Google e Facebook e tudo mais, a gente também tem uma robusta comunidade de programadores e ativistas e pessoas que usam e que constroem um software livre, né, de uma forma muito mais colaborativa, não tanto tendo ele como um bem privado, cultural, mas simplesmente como algo que é comum, né, que é coletivo, ele não é de uma empresa, mas ele é de uma comunidade, as pessoas podem ter, modificar, existe uma comunidade que cuida daquilo ali, né, então ele é de, ele é gratuito, não necessariamente, porque também uma das frases clássicas do Stallman justamente é que o livre não necessariamente é grátis, né, que pode se cobrar por formas de usar o software ou por formas, por implementações específicas dentro de algum, alguma empresa, né, então ele pode fazer, e, enfim, essa ideia do software, né, ela é muito, do software livre, ela é muito propagada dentro do que a gente chama de cultura hacker, né, que são pessoas que gostam e usam a tecnologia como algo, um instrumento político de pensar que as tecnologias não são neutras, né, e saber como elas são construídas é tão importante quanto construir com elas, então a gente tem aqui, aqui é uma lista, né, uma imagem com diversas marcas de software, que, enfim, alguns de vocês já devem usar, conhecer, né, eu particularmente uso bastante Firefox, eu tenho um sistema operacional Linux no computador que eu uso no dia a dia, enfim, tem LibreOffice, eu uso para escrever, tem PHP, uma linguagem de computação que é livre, a maior parte das linguagens de computação são linguagens livres, né, a maior parte dos servidores onde ficam hospedados os sites de vocês, os nossos, são livres, são rodados por essa, por esses sistemas que são livres, construídos por essa comunidade, né, então por mais que possa aparecer algo muito específico, o software livre ele é muito presente na construção de uma cultura da internet, né, ele está por trás de muitos dos softwares que a gente utiliza e ele é uma opção política, né, de uso de software, né, então assim, ao mesmo tempo que a gente tem, eu gosto de fazer analogia, né, o software livre é como se fosse uma comida orgânica, né, então a gente tem a comida industrial que a gente não sabe direito de onde vem, a gente, às vezes até tem as inscrições, mas a gente não pode mexer, a gente tem uma dificuldade de contatar a pessoa e o software, pessoa, empresa que trabalha e o software livre é um produto orgânico, né, onde a gente consome, a gente sabe a sua origem, sabe quem, minimamente quem trabalha, a gente pode acessar as pessoas, a gente pode modificar, a gente sabe que tem uma procedência X, Y, né, então é uma opção política, né, de uso de tecnologias, né, por isso que boa parte das pessoas que trabalham com ciberativismo, em prol, contra uma vigilância, ou trabalham pela cultura livre, falam muito do software livre como elemento, enfim, como elemento importante dentro de uma disputa sobre o que que são e o que que a gente pode construir com essas tecnologias, né, Então, acho que é bem importante, por isso que eu trago para vocês aqui a ideia do software livre como também como um hack jurídico e tecnológico, que a partir do Stalman foi estabelecido dentro da cultura hacker, né. O copyleft, que é esse Czinho ao contrário, que eu falei um pouco para vocês ontem, ele é justamente o hack jurídico, né, Então, assim, esse sistema que eu falei, estou falando para vocês de criação, de propriedade intelectual, de copyright, o que o Stalman faz é assim, eu não quero que o meu software tenha todos os direitos reservados como um software protegido por copyright tem. Eu quero que seja aberto, eu quero que seja livre. Então, ele cria um conceito a partir de um diálogo com outras pessoas chamado copyleft, né, que, enfim, é permitido a cópia, né, ou a ideia de que todos os direitos que eu tenho eu posso fornecer a outra pessoa, né, então, ele trabalha muito com essa ideia de que a criação se defende compartilhando ela, né, como tem essa expressão aqui que é da frase em espanhol, e ele é o, mais do que uma ideia, ele é um conceito jurídico, né, então, para estabelecer essa ideia do copyleft, do favorecer o compartilhamento, ele estabelece uma série de licenças livres, que são a base das licenças livres do Creative Commons, que eu vou falar daqui adiante, que são as licenças que a gente conhece para bens culturais. Aqui o Salman está pensando muito em software, muito em tecnologia, mas essas ideias acabam sendo propagadas para além do software e da tecnologia, dos bens digitais, e começam a ser preparados para a cultura, né, para bens culturais. Então, por isso que eu trago para vocês, ele tem uma relação muito intrínseca, né, muito intrínseca com a resistência, né, contra-cultural dessa, desse período, né, eu acho que é muito importante, acho muito interessante também que o copyleft, logo quando ele surge, a partir dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, ele é muito apropriado, ele é muito reusado pelos movimentos culturais, né, que não tem nada a ver com a tecnologia, que não trabalham com hackers nem nada, mas que veem o copyleft como uma ideia que dialoga com eles nesse processo contracultural, de vanguarda, de ir contra a ideia de uma criação ser uma obra vinda de uma única fonte, do próprio, da ideia do copyleft, né, então muitos coletivos culturais dos anos 90, dos anos 2000, adotam o copyleft como algo que não somente para a tecnologia, mas como para a cultura, para bens culturais e meio que para tentar manter essa grande base de dados de acesso comum ao conhecimento, né, que é a, enfim, que é o, que o copyleft favorece a isso também, né. Tudo bem por aqui, pessoal? A gente está se encaminhando para o final aí, já são 20 para as 8, segundo meus cálculos aqui. Tem algumas perguntas aqui, a Áurea me pergunta sobre que eu acho que possibilidades que os artistas independentes que vivem hoje dentro desse sistema consigam ser remunerados pelo seu trabalho sem ter que usar o copyright, eu acho que isso é algo que eu vou falar um pouco mais adiante e mais também um pouco amanhã, assim, né, porque eu acho que também tem algumas questões, né, quem é que é remunerado pelo copyright, né, quem é que recebe? Quem é músico já teve que lidar muito com esse problema, né, quanto que ao licenciar a sua música, ao colocar no Spotify, por exemplo, quanto que ele recebe de sua música, né, quanto que ele recebe, centavos por exibição, né, quem é que de fato recebe por isso? Muitas vezes não são os artistas, são os intermediários, né, então abrir mão do copyright, às vezes, ou criar outras formas a partir das licenças livres, são formas viáveis economicamente e que eu acho que também, além de ser esse diálogo intelectual de propagação de uma base de dados pública de acesso ao conhecimento, também são formas viáveis de viver das suas próprias criações, né. Bom, aqui são as licenças do Creative Commons, né, o Creative Commons, ele é um conjunto de licenças, é uma organização que surge nos Estados Unidos a partir de um cara chamado Lawrence Lassie, que eu falei ontem, que é o que escreve sobre cultura livre, né, eu tenho um livro que se chama Cultura Livre, traduzido no Brasil e publicado no início dos anos 2000, ele é um dos caras que ajuda a propagar a ideia de cultura livre entre os movimentos hackativistas e ciberativistas dos anos 2000, na internet, né, especificamente, e o Creative Commons, ele é um conjunto de licenças que se propagou ao redor do mundo, então existem hoje diversos, existem mais de 50 capítulos de Creative Commons, os capítulos são a forma como o Creative Commons se organiza, né, então existe uma base nos Estados Unidos, mas existem vários órgãos locais que ajudam a fazer a tradução das licenças, né, então todas elas têm respaldo jurídico, então se vocês utilizarem em qualquer uma dessas licenças, elas vão ter respaldo, elas valem, né, elas não são algo que, enfim, não são somente ideias, elas têm um respaldo jurídico, ele, o que o Lessig tentou estabelecer justamente foi uma forma de, olha, já que não dá para tapar o sol com a peneira, né, já que a gente não pode ser totalmente contra o copyright, viver num sistema capitalista, ou isso é muito difícil, então vamos tentar fazer um sistema, vamos tentar modificar o sistema de dentro, então vamos criar licenças que serão um pouco mais flexíveis e que permitam um pouco mais de autonomia dos seus criadores e eles possam ter controle sobre o que fazer com elas, né, então essas aqui são as principais licenças, são as seis principais, né, eu vou falar um pouquinho delas rapidinho só para vocês entenderem, talvez muitos de vocês já devam ter visto essas licenças como nota de rodapé em alguns sites ou em alguns games culturais, ou mesmo no YouTube, o YouTube acho que ainda continua tendo como possibilidade de licenciamento de conteúdo quando você sobe um vídeo alguma dessas licenças, né, então essa CC BY aqui, ela é de domínio público, né, ela é, significa que uma obra que tem esse selinho que ela está licenciada e quando ela tem esse selinho é porque ela está licenciada, isso significa que você não precisa pedir autorização para a pessoa, a autorização já está dada naquele, a partir desse selo do texto que acompanha essa licença. O CC BY significa que você pode fazer o que quiser com a obra, porque ela é domínio público desde que você diga quem é o autor, né, e você reconheça que o autor daquela obra é fulana e fulano, por exemplo, então isso significa o BY, que é reconhecer a autoria, e isso é algo que dentro do direito autoral, ela e todas as formas de legislação, elas sempre trabalham com isso, assim, a gente pode até flexibilizar formas de compartilhamento, de usos comerciais da obra, mas a autoria, ela é sempre garantida no momento que você registra uma obra, sempre ela é garantida, então isso é algo reconhecido, sempre, dentro desse sistema do copyright que a gente está falando. Aqui, essa CC BY SA é a licença, digamos, é a licença copyleft original, é a licença mais, o que eu chamo de copyleft original, é a licença que o Stallman, quando pensou numa forma jurídica de garantir que o software seja um livre, ele pensou na ideia do hack jurídico, ele pensou, ah, eu quero que as pessoas tenham a liberdade de fazer um monte de coisa com as obras, inclusive para fins comerciais, mas eu não quero que as pessoas privatizem essa obra, eu não quero que as pessoas possam fazer tudo, exatamente tudo, inclusive pegar uma obra, uma música e fechar ela em copyright. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma licença contagiosa, que é esse SA que tem nesse Czinho, significa que todos os usos dessa licença que vocês estão fazendo de treinar na obra, eles precisam ser compartilhados com outras pessoas. Então, significa que se eu estou usando uma licença, se essa apresentação, por exemplo, é em CC by SA, vocês podem usar ela do jeito que vocês quiserem, inclusive, se vocês quiserem empacotar isso e vender como um livro para outras pessoas, sei lá, vocês podem fazer, desde que vocês mantenham essa obra aberta para que outras pessoas façam o mesmo que vocês puderam fazer. Então, isso é a grande sacada jurídica do copyleft, da licença CC by SA, que é a versão Creative Commons dessa licença, porque ela permite que ninguém consiga fechar uma obra, então, toda obra que tiver licenciada em CC by SA, ela é coletiva, não é dono, pode existir um autor, mas ela não pode ser fechada, se vocês fecharem ela e, tipo, agora ninguém vai mais modificar, vocês estão indo contra licenças, juridicamente, vocês podem, enfim, ser processados por isso e tal. Então, a licença é a grande sacada do copyleft, que hoje permanece, faz com que se mantenha os bens culturais públicos, comuns, melhor dizendo. Mas existem outras licenças um pouco menos, um pouco mais restritivas, que a gente chama, mais próximo do que a gente chama de copyright, copyright, né? Então, por exemplo, essa licença aqui do CC, a gente pode fazer uma escala aqui, o CC by, domínio público, é o mais livre e essa última aqui, no canto inferior direito, é a mais restritiva, praticamente um copyright, né? Porque cada um desses símbolos aqui representa uma coisa que vocês podem ou não fazer. Então, por exemplo, não comercial significa que vocês podem fazer o que quiser com uma obra, desde que não façam isso para fins comerciais, né? Então, vocês podem pegar uma música licenciada em CC by NC, fazer o uso dela, tocar, enfim, mas se vocês estiverem fazendo uso comercial disso, vocês não podem, pela legislação. aí também tem a licença não comercial, compartilhamento pela mesma licença, né? Que é o SA, significa que vocês podem fazer tudo, desde que não sejam fins comerciais e que vocês mantenham essa obra disponível para que outros façam qualquer coisa também que vocês fizerem. Aí tem essa aqui, ND, que significa não derivativas, significa que vocês podem fazer uso de uma obra, desde que coloque a autoria, mas desde que vocês não façam obras derivativas dessa, desse bem cultural que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, algum, isso aqui é uma licença comum para publicação de livros em CC, em Cré-Tivo Conto. Eu não quero o meu livro de ficção, eu quero que as pessoas sejam livres para poder citar, para poder compartilhar, enfim, mas eu não quero que ninguém modifique, não quero que façam obras derivativas, não quero que peguem uma versão de um capítulo e façam, e vendam, sei lá, e usem como um pacote somente uma versão. Então, eu coloco essa ideia de não derivativo, então, eu não quero que façam obras derivativas, desde que, esse significa o igual aqui do ND. E aí, tem, claro, essa licença aqui que seria justamente a ideia do não comercial e do não derivativo, significa que é basicamente um copyright, quando a gente tem o CC do copyright, colocado, o C do copyright, a gente significa que a gente tem todos os direitos reservados, então, significa que para fazer qualquer coisa com essa obra, a gente tem que pedir autorização para os proprietários do copyright. Então, se a gente quiser fazer uso comercial, se a gente quiser fazer uma remix, ou se a gente quiser compartilhar, a gente precisa pedir autorização. Isso na lei, né, legislação. Essa obra, essa licença aqui do CC, ela é mais próxima do copyright, é basicamente isso que funciona. vocês têm que pedir autorização para fazer uso comercial ou derivativo, né. Então, basicamente, o que o Criativo Comus faz aqui é trocar a ideia de todos os direitos reservados por alguns direitos reservados ou, às vezes, nenhum direito reservado, né, que é o domínio público apenas o único direito de citar a fonte, né. Então, ele faz essa troca, ele flexibiliza um pouco, né, isso faz com que facilita o compartilhamento na medida que eu não preciso pedir autorização e, particularmente, quem trabalha com vídeo sabe o quanto é difícil quando a gente quer usar uma música específica e tem que pedir autorização para usar 20 segundos, às vezes, a gente não sabe se pode ou não usar. Se vocês forem num banco de dados de músicas livres, por exemplo, é só ver, cuidar essas licenças aqui e ver o que a obra já está dizendo, vocês não precisam contatar o autor, aqui já está dado o que vocês podem fazer ou não, né. E, particularmente, o Criativo Comus tem mecanismos mecanismos de busca de imagens e de sons que facilitam achar essas obras, né. Então, para, por exemplo, quem edita vídeo, tem muito banco de dados, banco de músicas livres que vocês podem utilizar sem precisar pedir autorização e sem precisar pagar para quem colocou essa obra em licença, né. Bom, já se encaminhando para o final aqui, queria só também trabalhar com outras duas licenças para dizer que existem outras licenças que não o Criativo Comus. O Criativo Comus não é apenas, não é o único conjunto de licenças livres, existem as... essas duas são outros exemplos, né, que são a licença Arte Libre e a licença P2P, né. Elas têm algumas especificações, algumas diferenças em relação ao Criativo Comus, elas são mais específicas, elas não têm tantas possibilidades como o Criativo Comus, que vocês viram ali seis possibilidades, tem mais, tem até nove. Aqui é uma possibilidade, né. Eu, particularmente, acho interessante essa P2P aqui, licença. Se vocês entraram no Biblioteca do Comum ontem, vocês podem perceber que é essa licença do site, porque é uma licença que ela é como aquela CC-BSA, né, que eu comentei para vocês, que é a Copyleft, né, que significa que pode ser fazer tudo que quiser desde que compartilhar pela mesma licença e aqui ela coloca, a P2P coloca uma questão específica. Você pode fazer uso para fins comerciais desde que seja, fins comerciais sejam ligados a cooperativas, ou a organizações sociais específicas, né, então não é qualquer um, não é uma grande empresa que vai pegar uma obra e vai poder compartilhar e lucrar com isso. É tu tá determinando quais são os tipos de organizações que podem usar ou de pessoas que podem usar essas obras. Isso acho que é uma questão interessante porque restringe, né, porque é claro que a gente tem muito é claro não, mas assim, às vezes a gente tem muito problema com pessoas que usam obras culturais e, enfim, criam mecanismos de compartilhamento para fins exclusivamente de lucro, né, enquanto tu restringe dizendo que, olha, vocês podem usar, mas se vocês forem usar para fins social, fins educacionais, tá restringindo esse acesso e tá dando mais autonomia, mas sendo um pouco mais preciso e específico na hora de determinar os fins que uma determinada obra pode ter. Bom, gente, acho que são dez para as oito, encaminhando aqui para o final, acho que hoje eu queria falar muito desse, fazer esse percurso aí, né, que eu fiz, falando um pouco sobre a invenção do Creative Commons, né, do Creative Commons, do Copy Left, do Software Livre, da propriedade intelectual, de como essas coisas estão relacionadas, né, como é que a gente chega hoje novamente na internet, né, como que a gente, ao longo da história, a gente teve movimentos que foram contrários a essa ideia de propriedade intelectual, né, essa ideia de propriedade privada intelectual, né, com formas de perceber que essa essa propriedade privada, além de ser algo conceitualmente muitas vezes falho, que não representa a forma como de fato é a criação, né, que é algo muito mais coletivo e livre, ela também representa um monopólio, criou-se monopólios de indústrias culturais a partir disso, né, então faz com que, na verdade, não são os autores que acabam necessariamente sendo remunerados, mas muitas vezes os intermediários, né, que mediam essa relação e, então, se a gente pode e tem acesso a escolher licenças melhores, a gente pode favorecer o compartilhamento e a gente pode ter um pouco mais de autonomia na hora de escolher os usos que alguém vai usar da nossa obra, né, então, acho que eu quis fazer esse recorte aí para dizer o quanto também a ideia de propriedade intelectual, ela é uma construção fruta de um sistema econômico específico que é o capitalismo que a gente vive hoje ou vive na maior parte que no ocidente, né, quanto ela é recente na história da humanidade, a gente está falando de três séculos, enfim, não está falando de todo o tempo e como a gente ela tem sido ressignificada a partir da invenção da internet, né, que é o que a gente vai falar amanhã, então, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode usar essas licenças, quais são os sistemas que criaram, né, de resistência a esse cerceamento do conteúdo que muitas vezes acontece na internet, né, o que aconteceu, né, esses paywalls da vida, esses processos de ascensão do streaming e a cada vez mais dificuldade de se tornar, de baixar conteúdo, né, do download, que é algo que, enfim, já foi mais fácil em outros momentos, enquanto isso tudo está ligado, como uma prática antissistema e como uma prática de resistência, né, de tentativa de propagação de um de um domínio público forte e vibrante para todo mundo poder criar, né, não apenas quem tem condições financeiras de poder pagar para ter acesso a determinada obra, né. Então, acho que por hoje é mais ou menos isso. Amanhã, então, a gente vai falar, segundo o nosso programa, enfim, amanhã é só a internet, amanhã eu não vou falar de coisas anteriores, é falar um pouco dessa mudança e dessa resistência, né, de mecanismos que a gente tem hoje, de quanto a gente, a internet não apenas favorece, como ela tem o compartilhamento como algo intrínseco, a gente só acessa a internet compartilhando dados, informações, e como isso foi cada vez mais cerceado, né, tá sendo cerceado, a internet que era muito mais livre alguns anos atrás tem sido cerceada por empresas que estão cada vez mais criando jardins murados de acesso a conteúdos, né, como o caso Facebook e, enfim, Twitter e outras redes, né, que estão cada vez mais fechando o conhecimento, a informação e tornando mais difícil aquilo que já foi mais fácil, que é o acesso, o livre acesso ao conhecimento. Também vou tentar mostrar algumas plataformas que ainda continuam resistindo a isso, né, particularmente de informações, informações acadêmicas e outras informações de bens culturais também, que é algo que vocês podem também acessar, né, vocês podem acessar e baixar os conteúdos e filmes que vocês podem exibir nos cineclubes de vocês, então amanhã a gente vai, vou, se dar tempo, vou falar algumas coisas sobre como piratear uns arquivos aí, como baixar umas coisas e não entendendo isso como algo ruim, mas como algo de um ato de desobediência a esse cerceamento produzido pelo copyright, né, e também dizer quando não é bom a gente baixar, quando a gente tem a possibilidade de ajudar e pagar por aquele conteúdo que a gente produz é interessante também, porque ajuda a fomentar alguns autores, mas não todos, mas quando a gente pode fazer isso diretamente, sem intermediários é muito melhor, então amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também, enfim, acho que era isso, vocês têm alguma questão, comentário, querem guardar para amanhã, e aí vocês têm alguma